Tô do meu mano de grife, de Armani eu sempre tô chique Lacoste ou doze cabana, faturando muita grana Na minha mansão sou Royal Salu, loira e morena Que joga bumbum com o mano agora maconha de galo Traficando coca, me sentindo Pabla Vem aceitar sempre no topo, os amigos chegando de Volvo Diamante caro no pescoço, essa vida de criminoso E os menor que ficou rico novo, cheio dos barão no bolso E os menor que ficou rico novo, cheio dos barão no bolso Minha tropa tá pra frente, ouro no dente, a árbitra e difende No toque de um novo jaguar, curti nas férias, par de Guarujá Chego roubando a cena, sou Royal Salu, agrada meu paladar Sou um tralha muito abusado e cheguei no topo e vou marolar Muita grana pra gastar, puta de luxo nunca vai faltar Morena cupi se escondido, mas quando me vê tá louca pra mostrar De Louis Vuitton fumando balão, Pandora no dedo chamando atenção Piranha sempre agradando o patrão Sexo na hidro com vários tapão Muita grana pra gastar, puta de luxo nunca vai faltar Morena cupi se escondido, mas quando me vê tá louca pra mostrar De Louis Vuitton fumando balão, Pandora no dedo chamando atenção Piranha sempre agradando o patrão Sexo na hidro com vários tapão Sexo na hidro com vários e todo meu mano de grife Todo meu mano de grife Chego roubando a cena, sou Royal Salu, agrada meu paladar Sou um tralha muito abusado e cheguei no topo e vou marolar Muita grana pra gastar, puta de luxo nunca vai faltar Morena cupi se escondido, mas quando me vê tá louca pra mostrar De Louis Vuitton fumando balão, Pandora no dedo chamando atenção Sexo na hidro com vários tapão Muita grana pra gastar, puta de luxo nunca vai faltar Morena cupi se escondido, mas quando me vê tá louca pra mostrar De Louis Vuitton fumando balão, Pandora no dedo chamando atenção Piranha sempre agradando o patrão Sexo na hidro com vários tapão Sexo na hidro com vários e todo meu mano de grife Todo meu mano de grife DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Essa vida de criminoso E os menor que ficou rico o novo Cheio dos barão no bolso E os menor que ficou rico o novo Cheio dos barão no bolso Cheio dos barão no bolso